Está muito difícil essa ideia de intolerância, de desrespeito pela diferença. Então, parece que você não pode dizer o que você pensa, não pode ser quem você é, sob pena de, muitas vezes, você ser completamente massacrado. E eu acho que a gente tem que recuperar essa ideia que vocês estão pautando aqui do diálogo, de como a gente poder fazer isso sem os rótulos. Porque a melhor forma de você empobrecer o debate é você rotular. Se alguém é eco-chato, eu vou usar o exemplo que é usado comigo, o termo. Se alguém é eco-chato, por que eu tenho que debater com o eco-chato? Já está fora. Então, a gente tem que ir no mérito e buscar, muitas vezes, os espaços de convencimento. Uma frase que diz que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. E acompanhada da ideia de que a melhor forma de você dizer uma mentira, não é contando a mentira por inteiro, a melhor forma de você dizer uma mentira é você falando meia-verdade. Porque lidar com as meias-verdades é muito mais difícil do que lidar com uma mentira por inteiro. Porque, na meia-verdade, você sabe que, se você disser não, é ambientalista, logo, é contra o desenvolvimento. Certo? É verdade que você é ambientalista, mas a mentira é que o fato de ser ambientalista já é necessariamente contra o desenvolvimento. Certo? É do PT, logo, é contra o mercado. É do PSDB, logo, é contra as políticas sociais. Enfim, não necessariamente... ...de que a gente não diz o que a gente é e não revela aquilo que a gente é pelo que se diz de si mesmo. Muito menos por aquilo que é dito a nosso respeito. O que é dito a nosso respeito ou o que a gente diz da gente mesmo não diz o que a gente é. A única coisa que diz o que você é, o que eu sou é quando você fala do outro. É quando você fala do outro, rotula o outro, é que você determina quem você é.